Olá pessoal, bom dia, tudo bem com todos vocês? Meu nome é Denilson, você está no canal DRM dos Livros Apócrifos e é sempre um prazer conversar com vocês. E aí, como todos somos hoje, no dia de hoje? Estamos próximos do dia 25 de dezembro, próximo do Natal, onde toda a humanidade comemora o nascimento do Salvador da Humanidade e onde as pessoas se confraternizam nesse dia. Pessoal, eu quero agradecer as pessoas que ontem se inscreveram no nosso canal. Ontem, mais gente, cada dia, e a Rússia tem acrescentado mais e mais gente ao nosso canal e a nação, o povo escolhido, o povo santo, o povo que irá herdar Sião. E hoje, nesse pequeno vídeo que nós estamos mostrando para todos vocês, nós vamos falar um pouquinho dos nomes, pessoal. A gente tem que sempre bater essas coisas do nome. Por que os nomes não foram traduzidos da Bíblia para a gente? Por que traduziram todos os nomes? Eu vou pegar aqui a Bíblia dos judeus sefaditas e askenais e vamos falar para vocês cada um dos nomes que estão aqui dentro das Escrituras. Para que vocês entendam o que vem a ficar bem claro, porque antigamente eu tinha uma grande dúvida a respeito dos nomes. e eu nunca conseguia entender qual era a diferença de um hebreu para um israelita e para um judeu ou um yahoudin. Veja bem que isso tem que ficar bem claro na glândula pineal de todas as pessoas, para que elas possam entender claramente o que a gente vem falar aqui. Porque, às vezes, a gente tem falado sobre Bíblia do Almeida. As pessoas ficam assim, ué, Bíblia do Almeida, como assim? Não é uma Bíblia só? Não, pessoal, não é uma Bíblia só. A Bíblia, a Bíblia, a palavra Bíblia, e vocês podem pesquisar aí, todos vocês, a palavra Bíblia vem da cidade de Bíblos, que é uma cidade babilônica, dos livros dos livros. E aí vocês podem procurar sobre Bíblos, essa cidade babilônica, que vocês vão entender da onde extraíram a palavra Bíblia. A palavra Bíblia, ela é a escritura sagrada? Não. A Bíblia é a cópia, da cópia, da cópia, da cópia, da cópia, da cópia, das escrituras sagradas. Das escrituras sagradas do povo de Arruxurum, de Jerusalém, ou de Israel. Isso tem que ficar bem claro para vocês. Então, muitas pessoas estão chegando agora para Arruxurum, elas não conseguem entender essa diferença. E eu sempre pergunto para as pessoas, qual era a nacionalidade de Abraão, pai de todas as nações? Abraão era judeu? Abraão era hebreu? Ou Abraão era israelita? Qual das três nacionalidades, ou três tipos, era Abraão? Se você pegar no livro de Gênesis, está escrito lá, Abraão, ele era da terra de Ur dos Caldeus. E os Caldeus, eles adoravam outros deuses, inclusive o pai de Abraão. O pai de Abraão, ele era um seguidor fiel de um deus, de pedra. Foi isso que revoltou Abraão, e Abraão tomou a atitude de conhecer o verdadeiro Criador do céu, da terra e do mar. E é isso que está acontecendo hoje, para todas as pessoas. As pessoas pensam que Jesus é o salvador da humanidade. Elas pensam que a palavra Deus é a salvação da humanidade. Porque todos, olha, eu não sei, eu não conheço quase nenhuma pessoa que não professa fé nenhuma, que não fale o nome de Deus. Deus, pessoal, não é um nome, é um título. Como assim, Denilson? É um título? Como assim? É, Deus é um título, é como se fosse um apelido. O que que é Deus? Deus é tudo aquilo que as pessoas acreditam. Então, na Índia, por exemplo, eles acreditam na vaca, no touro. Então, o Deus, para a Índia, é a vaca e o touro. As pessoas que são, que têm a crença dela nos orixás, Deus, para ela, é o xalá. As pessoas que acreditam em Shiva, Brahma e Vishnu, o Deus dela é Shiva. As pessoas que criam em Buda, o Deus dela é Buda. Apesar dela não processar, o Deus dela é o Buda. Então, cada religião, ela tem um Deus. Mas, quem é, quem era e é o Deus do povo hebreu? Quem é o povo hebreu? Será que esse povo hebreu da Bíblia, traduzida, essa Bíblia aqui, pessoal, ela foi traduzida, vou ter ela certa, que você tem na sua casa, ela foi traduzida pelo padre João Ferreira de Almeida. Eu vou colocar aqui a tradução para vocês verem. não sei se essa aqui, ela é uma revista revisada. Ela foi da... Ela foi traduzida pela... Aptali, Aptali, do Brasil. Mas, todas as traduções, as grandes traduções, é do João Ferreira de Almeida. A maioria delas são da João Ferreira de Almeida, que você pode olhar aqui no índice, né? É muito importante você olhar sempre aqui no índice da Bíblia, ó. Sempre tem um índice aqui na Bíblia, aonde, descrevendo de quem é que traduziu ela. E a palavra Bíblia quer dizer livro dos livros. Então, vários livros que estão aqui, parece que foram escritos na mesma data, no mesmo dia. Não foi, pessoal. Um grupo de pessoas eruditas pegaram os pergaminhos que estavam os manuscritos da cidade de Arruchurum e traduziram eles e colocaram a tradução das palavras, né? Traduziram para o nosso idioma, o idioma português. só que na tradução eles colocaram o que eles queriam, porque quem está vendendo peixe aqui sabe qual é o peixe bom ou o peixe ruim. Esse nome Deus e esse nome Jesus, ele foi introduzido intencionalmente, porque é importante que vocês saibam que aquele país chamado Arruchurum, o qual nós conhecemos como Israel, ele foi invadido por Roma e Grécia, não só por Roma e Grécia, a Pérsia, a Babilônia, os Assírios, os Medianitas, os Amalequitas, os Filisteus, todos esses povos, a Pérsia, todos esses povos invadiram Arruchurum, Arruchurum sempre foi palco de todos estarem invadindo lá para roubar a cultura que estava lá. O maior tesouro que tinha dentro de Arruchurum era a cultura. O que é cultura hoje para a gente? São os costumes que estavam nos manuscritos, porque veja bem pessoal, toda a humanidade ela tem desejo de aprender as coisas do passado. E o que foi colocado na cabeça de todas as pessoas? Que tudo que está acontecendo hoje aí no mundo? A tecnologia que nós, que quando você olha para a Bíblia e olha para o passado, pensa que a tecnologia que nós temos hoje não tinha no passado. Só que a tecnologia ela existia no passado. Ela não era, ela não era, ela não era espalhada pelo mundo. Ela não era como nós falamos. ela não era levada a todos conhecerem. Ela era específica de algum lugar, algum povo que tinha um tipo de avanço tecnológico. Porque o avanço tecnológico, pessoal, ele não é da humanidade. Um país patenteia aquilo, conhece. É aí que você vai entender sobre direito de patente. Direito de patente está sobre aí. Então, o que a igreja fez? Ela colocou um direito de patente sobre a Bíblia. A igreja católica colocou um direito de patente sobre isso aqui. Isso aqui tem uma patente, tem quem domina isso aqui. Tanto é que você não pode mexer nisso aqui. Só que eles pegaram a palavra escritura sagrada e colocaram, tiraram a palavra escritura sagrada e colocaram Bíblia. Na Bíblia a gente pode mexer, mas na escritura sagrada não. já o povo judeu ele tem um nome correto, mas aí ele colocou os costumes deles. Olha que coisa interessante, né? E é isso que eu quero dizer para vocês. Vamos lá. Vamos ver? Olha só. Você sabe o que é Torá, não sabe? Torá é lei. A Torá, para vocês que estão chegando agora, para vocês que já são evangélicos, para vocês que não conhecem a Torá, a Torá é lei. São os cinco livros da lei. Esses são os livros que fazem parte da Torá. Essa Bíblia aqui, pessoal, é uma Bíblia hebraica, é a Bíblia Dalit. Está vendo aqui a Bíblia Dalit? É uma Bíblia hebraica. E aqui eu estou no sumário dela. Está vendo o sumário dela? Olha o sumário dela. Deixa eu botar para cá direitinho e parar. Olha o sumário dela. Vou colocar bem nítido aí para vocês verem. Essa é a Torá. A Torá é composta pelos cinco livros da lei. Que foram os cinco livros escritos por Moisés. Porque o nome não é Moisés, é Moxá. Mas a gente não vai aqui querer falar o nome próprio porque as pessoas vão acabar se enrolando. Eu mesmo me enrolo. Eu mesmo me enrolo. Por exemplo, Beriche, a gente conhece como Gênesis. Shemote, Êxodo, não tem nada a ver Êxodo com Shemote. Aiorá, Levítico, Demibrá, Números, Devarim, Devarim, Deuteronômio. E cada livro da lei fala específico sobre uma tipologia teologia. O livro de Deuteronômio. Ele fala de regras. Ele cria regras para o povo hebreu. O livro de reis é o livro que fala sobre os reis, sobre aqueles que dominam, sobre aqueles que comandavam essa cidade de Arrochurum. Então, o livro de Levítico, o livro de Levítico é o livro dos levitas. Quem eram os levitas? Os levitas eram os sacerdotes. É isso que tem que ficar claro na cabeça de todos vocês. Quem falava sobre sacrifícios, sobre purificação, sobre erros, pecados, eram os levitas, que falavam para os outros 12 irmãos. Lembra, na família, às vezes, não tem um irmão que ele é o mais... Tem um irmão que ele é o mais responsável. Tem um irmão que ele é mais trabalhador. Tem um irmão que ele é mais carismático. Tem um irmão que é aquele que só faz lambança, só faz N, só faz caquinha. Tem aquele irmão que é o caladão. Olha para a tua família. Isso, olha para dentro da tua família. E você observa que se você tem uma família grande, cada um irmão vai ter um jeito, uma maneira. Jacó teve 12 filhos. Desses 12 filhos que ele teve, que se tornou a grande nação de Israel, aí você vai entender por que Israel, porque Jacó lutou com um anjo, ou um malaquim, que não é um anjo, a palavra J não existe, é um malaquim. Ele lutou com o malaquim e malaquim e esse malaquim trocou o nome de Jacó, Iacove, que nem era Jacó, é Iacove. E o nome dele passou a ser chamado Israel. Então, quando você ouve falar Israel, você vai lembrar, Israel não é um país, é uma pessoa. Israel não é um país, é uma pessoa. E essa pessoa teve 12 filhos. E esses 12 filhos se transformaram nas 12 tribos de Israel. Está começando a entender agora? E aí, pegaram essa palavra escrituras e fizeram assim, transformaram-se. aqui tem o livro da Torá e aqui nós vamos ter o livro da Bride Radachá. Bride Radachá, nada mais, nada menos do que o Novo Testamento. Aqui está aqui, gente. Aqui todos os nomes que você vai encostar aqui, vamos ver os nomes da Bride Radachá? Vamos lá? Deixa eu ver aqui se está direitinho. Aqui, a Bride Radachá. Está vendo aqui? Está a Bride Radachá. e aqui está os nomes. está vendo os nomes aí? Tiago, Mateus e Matitiarro, Marcos e Marcó. Aqui está vendo, gente? Lucas, quem é Lucas? Quem é João? Ionocanã, Ioronancanã. Aqui, todos esses nomes. Está vendo esses nomes? Não tem nada a ver com o livro de Primeiro João, Segundo João, Tiago, Coríntios. Olha aqui, Coríntios. Olha o que é Coríntios aqui, como é que se pronuncia Coríntios. Está vendo? Olha como é que se pronuncia Filipenses. Essa é a língua hebraica. Essa é a língua hebraica a qual deveria não ter tradução, porque são nomes próprios. Mas o padre João Ferreira de Almeida, a cúpula da igreja que detém o direito autoral, veio aqui nessa Bíblia porque é deles. Eles podem mexer, por isso existir os concílios. Chama-se Vugata. Está vendo aqui, o índice? Ele colocou esses nomes aí que nós conhecemos. E esse nome, ele foi massificado. Foi feito um grande marketing em cima desse nome. Então, esse nome, ele está dentro da nossa mente. Quando você abre Bíblia, até pessoa que não crê em Arrucho, ela não crê em nada, ela já sabe que na Bíblia, na Bíblia, que é a palavra de Deus. Está entendendo agora o que eu estou te falando para vocês? A Bíblia é a palavra de Deus? Não. A Bíblia não é a palavra de Deus. A Bíblia é uma inscrição em que hoje, a Igreja Católica colocou os manuscritos ali. Então, colocou, pegou a verdade, trocou os nomes, se é que você está me entendendo, e aí, dá essa grande lama que a gente conhece aí. A gente conhece aí muitas lamas, pessoas confundindo. Tem pessoas que confundem, Ah, o Abraão. O Abraão era da terra de Udus, qual Deus? Então, se Abraão era da terra de Udus, qual Deus? Vamos pensar. Ele teve dois filhos. Um se chamou Ismael. Cadê? Onde está Ismael? Onde está a terra de Ismael? E o outro foi Isaac, que também não é esse nome, mas eu vou colocar esse nome que está mais na sua glândula pineal. Então, se formaram duas grandes nações. Mas eu quero dizer para você, e de Isaac nasceu Jacó. E Jacó teve doze filhos, e esses doze filhos se tornou das doze tribos de Israel. Então, as doze tribos de Israel é filha de Abraão. Então, o Abraão, ele não pode ser um judeu, porque o judeu, a letra J não existe, é Arudim, é a tribo de Arudá. Era filho do filho de Abraão. Vocês estão entendendo agora? O filho do filho de Abraão era Arudá. Então, Abraão não era judeu. Abraão não era israelita, porque a cidade de Arruchurum, até aquele momento em que Abraão estava, não estava no mapa ainda. Ele iria descobrir a cidade de Arruchurum quando ele foi até o rei Melquisedeque, que reinava em Arruchurum. E é isso que é tirado da mente das pessoas, porque é levado todo mundo a acreditar numa cidade santa. Mas Arruchurum é uma cidade santa, porque ali habitava o todo poderoso rei Melquisedeque. Só que essa história não é contada detalhadamente na Bíblia para as pessoas. O que os padres fizeram? Contaram a história, eles não deixaram de contar a história, porque eles não podem mexer na verdade, mas eles podem alterar os nomes. E eles alteraram os nomes. E fez uma grande confusão os sábios hebreus que não queriam que a revelação da Torá, da palavra do Criador fosse para os gentios. Eles, juntamente com o Império Romano e o Império Grego, transformaram o restinho que já estava muito transformado pelo Império Babilônico, os Persa. Eles botaram ainda mais lenha na fogueira e transformaram os manuscritos e não traduziram os manuscritos para a forma real. A Igreja Católica de Roma, ela tem lá nos Vaticanos, tem nos coros lá, eles têm todos os manuscritos dessa cidade de Arruxurum. Estão guardados a sete chaves. Então tem muita coisa ainda para ser revelada para as pessoas além dos nomes. E através, só através desse intento, eles criaram uma religião para o mundo. E essa religião que nós chamamos de evangélica, essa religião que nós chamamos de protestantismo, foi criada por causa de Roma. Por isso que nós viemos para cá, para a rede, e falamos assim, gente, o Criador, ele não precisa de religião. A religião, ela foi criada por um homem, por alguém, por exemplo, eu posso criar uma religião, a religião dos denilsoítas. Ah, os denilsoítas porque a escritura, gente, olha só, ela ainda não fechou, não acabou, a Bíblia, a escritura, ainda não acabou, só vai acabar quando essa terra terminar. Eu ainda estou escrevendo as escrituras, o Edson, sua história, está escrevendo as escrituras. porque nós estamos revelando a escritura para as pessoas. Vamos fazer a parte 2 desse vídeo, não sei se vocês estão entendendo, mas eu quero que isso fique bem claro para vocês. Vamos falar da cidade de Arruchurum para vocês terem uma ideia muito boa, muito legal daquilo que nós estamos explicando. então para todos vocês que estão nos acompanhando, daqui a pouquinho, por que a gente não estende nesse vídeo? Porque eu só tenho 20 minutos, pessoal, de 20, de 1 a 20 minutos para poder falar, para que o vídeo possa ser entendido por vocês e não demora muito, porque tem pessoas que não tem tempo nem de ver, tem pessoas que ela é tão impaciente que ela vê só um pedacinho e não gostei, vai lá e desliga. Fica até o final, acompanhe, que aí você vai entender, tá bom? Esse é o canal DRM, nos ajude, pessoal, anunciando isso para todos os evangélicos, para todos os espíritas, cadicistas, para eles poderem entender a verdade tem que ser revelada. Tá bom, gente? Um bom dia, voltamos a qualquer momento hoje, viu?